E fala galera do Youtube de pão na área, sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, to aqui com o meu Osiris sinistro, ou seja, meu Osiris topíssimo Pra fazer gente, o mecanismo, é isso mesmo o nome da corrida? Eu acho que é isso mesmo galera, CL, mecanismo, que basicamente gente, vai ser as megas rampas do flip Então hoje pessoal, pisar fundo, adeus Rapaziada do céu, eu acabei olhando na miniatura e vi um monte de, eita pô, um monte de rampa E no finalzinho da rampa, dessas megas rampas, vão ter flips gente Meu Deus do céu bari Vamos nessa galera, ativar aqui o nitro, a milhão, e só vamos E quem gosta de flip, já detona aqui embaixo aquele Super like pra fortalecer desde o começo Olha isso gente Nossa, quem fez essa corrida gente? É o bicho, olha a mega rampa Cê é louco mano, dá muita sensação que eu não vou conseguir passar Caraca velho, muito top, sempre quando eu faço flips Nunca é mega rampa, sempre é só uma rampinha pequena E um monte de flips, só que hoje é a mega rampa Mais o flip 101% louco Eu não fiz o flip gente Aqui eu confesso pra vocês que eu fiz O manual Ali já mandei o manual gente Só de quebrinha Eu já fiz muita corrida Desse criador gente Se eu não me engano Ele foi a mesma Foi ele que fez as corridas de panto Os flips de panto Também são as melhores corridas de panto Nossa galera O flip na vertical Olha o loop por fora do tubo gente Segura filhão Galera que sensacional Um loop No tubo gente Calma, calma, calma Infinito, infinito, infinito Passei tranquilo mano Passei de boa Porque hoje Eu vim pra mitar molecote Já tô passando tudo de first galera Sem complicações Olha o flipinho Nossa mano Eu pensei que não ia dar não filho Ultimamente a galera Tá mandando uns flips Que não são Muito alinhados O flip que é perfeito A gente vai girando Bem perfeito É Esses flips que a galera Tá fazendo ultimamente São os flips malucos A gente vai Flipando De uma forma aleatória A gente vai dando uns giros Muito loucos E do nada A gente cai certinho Ah não Não consegue né Moisés Fazer essas corvinhas Épicas Gente Sensacional Espero que vocês gostem Muito Hoje Da mega rampa Flipante Essa daqui É a mega rampa Flipante Hum Dranola Vamos nessa Rapaz O bom que Ó A gente sempre precisa Encaixar Na parede E deixar o flip te levar Meu Deus do céu Calma Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Sabe por que galera Porque se não der Eu perco de jogar Mané Gente O que que eu mandei aqui Bicho Eu não Não estou Não estou Captando Gente Eu entro no pódio Eu não consegui Fazer o flip Na verdade Quando eu fui fazer o flip O meu usinho Acabou se encaixando De outra forma E eu falei Deixa a velocidade Me levar A velocidade Leva Eu Sou na velocidade Papito Vamos nessa gente Olha o zigue-zague Aqui nada de zigue-zague Gente Aqui precisa ser só na habilidade Nossa Mano Que flip top Meu Aqui antes Eu não tinha mandado flip Aqui antes Tinha sido Manual Nossa Tá todo mundo Passando de first Galera Foi só eu errar Uma partezinha Que eu perdi Muita posição E aqui é muito E aqui é muito difícil Ganhar colocações Galera Toda corrida De flip Que eu faço Pra ganhar Posição É muito difícil Porque como é tudo Automático Dificilmente Alguma pessoa Acabe errando A não ser A não ser A não ser Nesse loop Aqui só os bons Que conseguem Olha o loop Fantástico Galera O loop Por fora do tubo É o loop 360 Gente Escuta o que eu estou Falando Já teve uma vez Que eu estava Em último Galera E na última volta Todo mundo errou Isso bem antigamente E eu consegui Passar geral Nossa Acertei Mano Acertei Tu no pódio Olha o flipinho Nossa Galera Mega rampa Do flip Que top E eu tu no pódio Galera Eu não sei se as posições Estão bem certas Porque Tem gente Fazendo também A sequência Nossa galera Eu não fiz o flip Mas na boa Aqui se eu não fazer o flip Eu ganho tempo Gente Aquele flip Ele acaba atrasando muito O meu rolê E gente Não é por nada não Mas dá aquela espiadinha Ali embaixo Nas posições Dá aquela espiadinha Ah Moleque doido Eu estava antes Em sétimo Sétimo ou em sexto Eu acho que era em sétimo Foi só passar de first Ganhei Quatro colocações Vem monstro Olha o loop Aqui eu tenho que seguir Bem nessa linha do meio Nessa linha azul Pra não ter problema Gente Porque se eu sair Dessa linha Aí complica Nossa O meu zinheiro Fica sambando Gente Oxe Beleza Peguei velocidade Pra Dedell O Brian Lucas Já passou Essa parte aqui É a épica Eita Nós Perfect Certinho Gente E eu vou conseguir Chegar no pódio E essa sequência Gente Foi simplesmente Pica neguinho Muito 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 top Gente Mano Ganhei muito A colocação Agora no final Foi fantástico Eu estou tão feliz Galera Como se Eu tivesse chegado Na primeira colocação Mano Esse pódio Me deixou Tão feliz Do que ter chegado Em first Galera Top Top Topíssimo Muito louco Gente Essa sequência Mecanismo O nome da corrida Deixa eu ver bem certinho Aqui Mecanismo Exatamente A mega rampa Dos Flip Top demais Galera Nota 10 Pra essa corrida Deixa aqui embaixo Também O que vocês acharam Deixa aqui embaixo A opinião de vocês A respeito Dessa corridinha Épica Então quem gostou Já deixa aqui embaixo Aquele Super like Pra mais vídeos Galera de flips Porque Eu sei que vocês gostam muito Então Maceta aqui embaixo O likezão Pra mais flipão E quem é novo no canal Se inscreve aqui embaixo Em botãozinho vermelho Gangue Inscreva-se E não perca nenhum vídeo Certo? Um abração do mano Lipão Até a próxima E Fui